Tá salado? Eu também não. Tá no quadro? Tá gravando? Tá com o YouTube? Como que é o nome do seu prato? É... Tenta falar ele. Não lembro. Filé, filé, com arroz e batata purê. Não lembro o nome do filé. Agora fala o nome do seu prato, Edi, mãe. Você sabe o nome do seu prato? Não. É... Quijão, alguma coisa. Lá que eu morrido. Quijão, chicken, chicken. Quijão, chicken, charlotte. A Paty está comendo? Filé, salado e batata. Bete? Jack Danielson. Aniversariante merece? Ninguém fala. O Adê não pode falar. Porque ele está comendo o boi e ficou com... A patinha do boi presa... Atravessada na bochecha. Olha lá. Olha lá. Olha a patinha. Ah... 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 Obrigado.